Amor! Oi! Vem cá! É o que? Tá? Peraí, 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 peraí! Não, tu tá molhada não, tu deve ser mentirosa! Ush! Pega a minha mentirosa! Tô molhada sim! Ush! Estamos lá onde? Ush! Não é assim não, amor! É assim, ó! Levanta aí! Peraí, peraí! Ó, 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 ó! Ó! É assim! Tu não sabe fazer noticino! Tava com tanta vontade de dar uma chupada! E eu já sei o que é! Sabe? É no meu pirulito! É? Tu vai querer? Vou! Ó! Isso aqui é o teu e esse aqui é o meu, ó! Ó! Toma! Toma! Mas se tu quiser chupar no meu, tu chupa! Toma! Tá bem? Toma! 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 Obrigado.